A CIDADE NO BRASIL 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 Português vai e migra para o alaí 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 Gostas de cagar? Umas postas de pescada? Mas vai a ricochetear? Sai-te o tiro pela colatra Tu que votas no ventrulha Gostas de lamber o cu A esse trafulha Tu que votas no ventrulha Lambes o cu A esse trafulha Gostas de lamber o cu A esse trafulha Tu que votas no ventrulha Tu que votas no ventrulha Gostas de lamber o cu A esse trafulha Português de bem E migra para o além Português de bem E migra para o além Tu que votas no ventrulha Gostas de lamber o cu A esse trafulha Tchau, tchau.